Olá, meus consagrados! Vamos continuar aqui fazendo 100% de Middle-earth Shadow of Mordor. Terra-média, sombras de Mordor. Tínhamos parado mais ou menos aqui nessa parte. E já tem uma galera aqui destruindo tudo, ó. Tem até Grog e coisa por meio, véi. Será que tem uma Matrona Gu? Vamos ver se tem uma Matrona Gu aqui. Se tiver uma Matrona Gu... Não, acho que não tem Matrona Gu. Só tem o Gu normal. Só tem Gu normal. Se tivesse uma Matrona, já ia atrás pra matar pra finalizar a quest, né? Beleza. Vamos então, nesse vídeo, fazer o seguinte, ó. Não vou liberar nenhuma torre nesse vídeo. Eu vou aqui fazer essas quests secundárias. E depois a gente vai aqui na missão do Parceiro de Caça pra gente poder continuar as missões principais. E enquanto isso, a gente vai buscando aqui também as plantinhas, né? Do Desafio de Sobrevivência pra gente poder acabar aqui essas quests malditas de pegar planta no mapa. que não aguentam mais pegar essas plantas. Pra cá, então, já tem um Grog ali descendo o pau na galera. Opa, tem um leite azul ali embaixo. Um leite azul aqui escondido, ó. Aqui no cantinho. Ok. Penhasco, cabe, guanafe. É mais ou menos na parte onde a gente estava mesmo, né? No vídeo passado. Aquela missão de explodir a galera. Ora então, caos interno. O medo e as suspeitas aumentavam entre os servos do Senhor do Escuro. Ele tinha que ser cada vez mais cuidadoso ao orquestrar as traições devastadoras que fragmentavam seus inimigos. Bora então, Lenda da Adaga. Chega ao posto de execução sem ser detectado. Objetivo bônus. Não mate ninguém até que a emboscada esteja pronta. Tá, vamos pra cá então. Vamos vir pra cá, ó. Beleza. Dá pra subir aqui também? Ah não, aqui é de lá pra cá. De lá pra cá, isso. Acho que dá pra vir por aqui, ó. Dá pra pegar o teleférico aqui, garoto. Pode ser detectado. Beleza. Ah, dá pra pegar aqui. Passar por esse aqui também. Opa, com dois aqui. Deixa eu matar. Matar esses dois. Vamos me ver aqui passar pra cá, ó. Já dá pra vir por aqui por cima, beleza. Recuperar uma flechinha. Flechinha de graça. Maravilha. Cadê? Ah, aqui, ó. Eita. Marque arqueiros furtivamente sem ser detectado. Putz. O que eu vou descer agora sem ser detectado? Se fosse promovido, me botava na chefia dos caçadores. E aqui era isso, Marqueiro. Acho que tem ninguém aqui embaixo. Vamos aproveitar. Beleza. Dá pra subir por esse aqui, ó. Não sei não, hein. Dá pra subir. Ah, aqui dá. Boa. Tem um ali em cima também, bem do lado, ó. Deixa eu tentar pegar rapidinho esse aqui. Vai, 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 vai. Boa, deu certo. Sobe aqui no muro. Beleza, mais um aqui. Tranquilo. Só cair em cima dele, ó. Cair em cima desse. Boa. Ah, aquele ali vou ter que deixar por último, porque não vai dar, não. Tentar vir por aqui, por trás, na maciota, ó. Beleza. Aquele ali também tá bem de frente, né. Tentar vir por aqui, ó. Ali na ponte, ok. Tentar vir por aqui. Tentar fazer isso aqui, ó. Deixa eu cair aqui. Hum, percebeu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Aí. Boa, boa, boa. Toma ele aqui. Chamou. Você não viu nada, você não viu nada. Você não viu nada. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu pegar ele já. Aê, garoto. Deu certo. Hum, tem outro vendo ali na frente. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Boa. Porque se eu for pra lá... Tô sabendo que vem mais que vão se juntar, gente. Boa. É tudo o que nós precisamos. Vou tentar pegar. Não, não vai dar, não. Não vai dar pra fazer isso, não, velho. Vai pegar ele aqui, ó. Isso, vai pra lá. Boa. Acho que o dali da frente vai perceber. Aí, ó. Fica de olho. Isso pode voltar. Vai, 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 vai. Sai, sai, sai. Boa. Já marca esse aqui também. Ah, o cara desceu. Vou aproveitar e pegar esse aqui, então. Boa, garoto. Ele pega por último e já era. Já era. Só falta ele que caiu. Aê, garotinho. Vem pra cá, vem pra cá. Boa. Mate a patrulha Uruk. Vixe, patrulha Uruk. Ah, tá vindo a galera aqui, ó. Tentar ficar meio escondido aqui, porque... Acho que vai lotar de bicho. Tentar aí, né? Tentar aí pra galera atacar. Toma aí. Já era, velho. Tu tá aqui perto? Ah, tá aqui. Tá. Vou viajar rápido, porque não tem mais nada pra pegar aqui mesmo, então. Ah, já deu o respaldo leite azul. Ó, maravilha. Aproveitar pra pegar mais um leite azul aqui. Só falta mais um leite azul e mais um guinuiao. Mesmo lugar da outra vez, beleza. Espírito do fogo. Não bastava simplesmente matar os servos do Senhor do Escuro. Ele os cobria em chamas purificadoras. Ah, mas tem que descer o fogo na galera de flecha agora, tá vendo? É... Mate o Uruk com flechas de fogo. Ah, tá. Atirando o barril com flecha de fogo. Entendi. Então, tem que fazer isso aqui, ó. Tentar matar os arqueiros, ó. Boa. Boa. Com a flecha de fogo, explode e fica... E dá mais dano e pega mais longe, tá ligado? Esse arqueiro que é chato, ó. Pera aí. Aqui. Aqui, boa. Tentar pegar o bônus primeiro. Vai, vai, vai. Ah, eu errei. Aí, ele agora acertei. Boa. Bônus completo. Só matar agora com o flecha de fogo, galera. Já matou um aqui. Já mata mais um. Ah, não deu. Acabou a concentração. Pelo lateral. Mais um só. Ah, já era. Mais dois. Era só mais dois e já era. Boa, garoto. Nossa, fácil de tudo essa, velho. Maravilha. Vai, debandou? Bora pra próxima, então. Fazer isso aqui do proscrito. Viaja rápido pra torre. Tá mais perto. Tomara que já dê respawn no leite azul, tá ligado? Ah, já deu respawn. Maravilha, velho. É o mais chato de pegar, né? Esse leite azul. Então... Meio que um cogumelo, né? Beleza. Leite azul completo. Agora só mais um Gui no Yao. Finaliza, meu velho. Na canela mesmo aqui, ó. Vai que encontra mais um. Uma plantinha no caminho. Verde e amarelo. No azulzinho do lado. Ah, ali, ó. Maravilha, achei. Achei Gui no Yao. Vou pegar aqui rapidão. Vai, 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 vai. Pareceu o Gul. Será que tem matrona? Será que tem matrona? Tem matrona? Tem matrona? Puta, velho. Tem pra ter uma matroninha, né? Uma matroninha. Só pra gente completar já tudo. Sobrevivência completa. Todos os desafios concluídos. Só desafio de caça agora, então. Pra finalizar essas missões secundárias, meu velho. Beleza. Nossa, o mais chato já foi, cara. Beleza. Missão Zera de proscrito. E estes homens das tribos estão sendo castigados por blasfemar contra o Senhor do Escuro. Mostra aos seus opressores o que é um verdadeiro desafio. É, mano. Agora vocês vão ver. Deixa eu pegar agora. É, tá. Cadê? Resgate os cravos. Jogue o Urux de cima de beiradas. Ups, como que eu vou jogar a galera de cima da beirada aqui? Os nossos guerreiros merecem mais do que tem. Pode chamar ele aqui, ó. Seguem os mercancers que levam o Krog. Ou arqueiros. Ou escudos. Vai chamar ele aqui assim. É, eu agarro e vou jogando. Ó, vai. Mais um. Já foi. Dois já foi. Tem aqui você também. Um. Pra cá, ó. Boa. Já era, velho. Vai com Deus. Informaçãozera? Opa! Maravilha! Vou pegar a informação, então. Perca sua mente! Ele tem informações. Vamos pegar esse aqui. Olha, parece que ele tá com a armadura do Ratbag. Fraqueza, danos à distância, ataques à distância e danos de finalizações normais. Beleza. Eu nem olho as forças, porque a gente só foca na fraqueza e já era. Só libertar a galerinha. Só libertar a galerinha. Vamos analisar isso aqui. Beleza. Percebeu, velho. Percebeu. Você já morreu. Finalizar ele. Já enche ali a espada. Boa. Já era você também. Beleza. Tá liberto, meu amigo. Vamos marcar isso. Boa. Fica de boa aí, meu velho. Fica de boa aí, meu velho. Meu aliado agora. Me dá só um motivo, velho, que eu te rasgo no meio. Meus olhos são seus. Luta por mim. Que da hora. Que da hora, mano. Os caras... Nossa, o cara deu uma só, velho. Cara, é forte, hein. Rapaz. Boa, garoto. Mais uma missão de proscrito. Cadê o senhor do escuro agora? Criaturas pudres merecem o pior. Obrigado, Bratinho. Limpamos essa área aqui. Beleza. Vamos fazer essa aqui da adaga. Bora viajar rápido pra essa torre. Estamos indo bem, velho. Estamos indo bem pra caramba, velho. Sensacional. Estamos indo de vento em polpa, né? Como eu diria meus queridos avós. Passar pra cá. Vamos ver se parece uma matrona aqui no meio da lama aqui. Boa. Mais uma missãozera da adaga. Segredos fatais. Ele seguiu o mensageiro até sua rede de espiões e perseguiu todos eles, impedindo que qualquer informação valiosa chegasse ao seu destino. Crie a lenda da adaga, a Harne. Beleza. Siga o mensageiro e elimine os delatores sem ser detectado. Mate o Rux com golpes sombrios letais. Ok. Segui ele, então. Vai passar informação e... Ali é aquelas pedras que o capitão queria pro novo poço. Estão a caminho. Vou dominar isso aqui. Tenho pele mole escavando isso. Dominar isso aqui. Boa. Fica de boa aí. Só vaza, só vaza, só vaza, só vaza. Aí, garoto. Acho que eram ratos. A gente acha outra coisa que matar. Não sei. Elimina esse. Copo sombrio letal. Boa. Vou ficar na moita aqui. A única comida que sobrou. Tem sorte que não tem que chegar. Era dois. Apenas o vento. Tem uns arqueiros ali em cima, né? Tem uns... Tem uns arqueiros ali em cima. Boa. Tem mais arqueiros. O bônus já está completo, bônus está completo, meu velho. Já recupero umas flechas. Vou pegar esse cara aqui. Beleza. Menos um. Menos um. Uma vaza daqui. Acho que tem arqueiro, né? Vamos para cá, acho que tem arqueiro. Ou não. Vou pegar esse aqui da porta. Mais um no canto aqui. Em cima, acho. Vamos ver. Ah, está aqui em cima. Vou pegar ele aqui, ó. Boa. Eu não tenho medo de cara. O próximo que vier eu vou montar. Vocês deveriam ter medo deles. Umzinho. Não pode ser detectado. Não pode ser detectado. Não pode ser detectado. Não pode ser detectado. Só assim. Boa. E já era, meu velho. Era só seguir mesmo. Missão concluída. Mais uma de adaga. Já vamos cair aqui em cima desse. Já que a gente está aqui perto, vamos aproveitar e fazer essa aqui de proscrito. Aí daqui a gente viaja rápido e já finaliza. Vamos aproveitar que está perto, né? Domina ele, meu velho. Domina ele. Vou pegar uma carona. Boa. Deixa eu liberar a torre em outro vídeo. Já era. Beixaria de Nurnen. Liberdade. Estes escravos estão sendo torturados por tentarem fugir. Liberte-os. Bora lá então. Tá. É, tem que atrair os cara. Puxa vida. Matar os cara. Enquanto ele... Enquanto a gente atrai. Tá tudo lá dentro da caverna, é isso? Onde que tu tava mais cedo? Caçando. Vou tentar pegar eles aqui assim, ó. Os cara vomitando. Vai que vai, vai que vai. Isso aí. Vem pra cá, vem pra cá. Tentar chamar uns, né? Vou chamar uns pra cá sim, ó. Vem, 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 vem. Boa. Isso aqui já era. vim. Vem, 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 vem. Tenta aqui na localização dos perimões. Teeey, o quartelero não tá feio de ficar esperando o sofrimento. A pedra de amor dele fica lá apoiando o compheiro. Tenta chamar mais um aqui. Se ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso, vai meter lá os ventores pra si. Tava muito tocando. Vem, vamos pra cá, vem, pra cá. Alguém está espreitando aí? Espera. Mais três. Mais esse aqui, ó. Mais um. Mais um. Mais um. Boa. Tem um cara vomitando aqui. Será que ele vem? Aí. Vem pra cá. Só vem, só vem. Vai, vai, vai. Quase, viu? Boa. Só mais dois. Ah, não. Só mais um. Agora dá pra fazer isso aqui, ó. Já dá o G e já liberta. Liberta esse. Aí vem a galera aqui correndo. Vou fazer isso aqui, ó. Brutalizar. Ver se ele foge. Aí, fugiu. Boa garoto. Boa garoto. Tá aqui em cima. Só mais um. Obrigado. Obrigado. Não, meu filho. É pra cair. Cai, filho. Aí, garoto. Tem uma informação. Vamos pegar a informação pra completar. Ixi. Eu vejo você. Apareceu o Gu ali. Rugel marrom. Medo de queimar e finalizações normais. Matar ele. Só na adagada, ó. Já era. Só na adagada mata, mano. Vem. Vem aqui. Beleza. Liberdade. Bom, vamos liberar essa aqui. Saque rápido. Pra gente poder dar flechada mais rápido. Aqui, acho que vou liberar do arco. Pra dar bastante flechada de fogo, né? Depois a gente libera essa e finaliza com essas duas. Ó, rapidão agora a flecha, hein? Beleza. Liberou aqui. E vamos viajar rápido, então. E finalizar com a missão principal da véia. Quer dizer da véia, não. Do Torvin. Aí ela já liberou um proscrito ali na frente. E já desbloqueia mais uma missão de proscrito pra nós. Boa! Bora pra missão. Sem perder mais tempo. Bora pra cá. Parceiros e caça. Torvin tem mais a ensiná-los sobre como caçar feras antes de que você enfrente o Grande Grog Branco. Ok, bora ver então os ensinamentos do nosso querido anão Torvin. Espero que não se incomode com as cicatrizes. Não, nem um pouco. Na verdade, eu também tenho algumas. Acredito. Que tipo de cicatrizes de combate conseguiu no Portão Negro, hein? Farpas? Ou machucou a voz gritando pros soldados partirem pra batalha? Tome cuidado. Tome cuidado. As cicatrizes são profundas. Tome cuidado. O poderoso Krog me deu essas. E ele também... levou meu parceiro de caça. Então, e agora? Bem, mais uma lição pra você, capitão Talvez até consiga sair dessa sem nenhum machucado Então, qual a lição obsoleta que planejou dessa vez, hein? Atirar em Cribens em preparação pro Grauk poderoso? Quer caçar Graugs? Então você vai Mas não qualquer um Este é um dos raros É territorial Forte o suficiente para reivindicar a terra pra si E você e eu vamos invadi-la Me diga, capitão Já matou um Graug antes? Hoje vai ser o primeiro de muitos Agora está falando como um caçador Sinto aqui no meu estômago que vai sair vivo dessa, capitão Como essa é a maior parte do seu corpo, estou otimista Imagino que tenha um plano pra matar esse Graug Tenho, capitão E como é ótimo em seguir ordens, vou te explicar passo a passo Passo 1 Enquanto ele mastiga um Muruk, se aproxime com cuidado por trás da fera e corte o tornozelo dela Mas não a garganta Só existe um lugar dos Graugs que não é coberto por escamas Não chamam uma fraqueza de calcanhar de Graug à toa Você quer que eu chegue perto dessa fera? Se conseguir fazer isso sem ser esmagado, sim Ok Lá vai ele Mas que espécime incrível E vai ter um fim incrível Ok Sangramento de Graug Segura o Shift Chega perto dele e dá uma adagada no calcanhar Sangrar o Graug causará dano massivo e atrairá Karagor Ok Sangre o Graug Vamos chegar perto dele Aí rapaz, vira pra lá Calmoçando aí Preciso cortar o tornozelo dele pra fazê-lo sangrar Oh! O sangue vai atrair Karagor Pule em cima de um antes que pule em você Agora vai estar tão rápido no porto pau Faça ele te seguir Não está esperando Isso vai ser interessante Deu Karagor Tem Karagor, caralho Aê garoto Segura peão Enquanto você, Capitão Atira na cabeça dele Parece bem fácil Monte o Capitão Venha, Graug Venha, velho Venha Venha, meu bichinho Venha Tá com fome Venha, venha Venha Preciso levar esse Graug até o torno Já matei Graug maiores quando era só um garoto E minha barba só tinha um meio pão Faça o trem Atire na cabeça dele Senhor do ar Tá do lado ali E o passo quatro? Não tem o passo quatro Ele devia ter morrido Deve ter feito algo errado Eu segui as suas ordens Esse problema é seu Tem que pegar você Aê garoto Aê Aê A habilidade desbloqueada Caçadora de Graugs Você ganhou a habilidade de montar um Graug atordoado Chegue perto de um Graug atordoado Pressione CTRL Para montá-lo É Você pode também pressionar CTRL Para montar um Graug atordoado Por cima Por cima Acho que é Tivem no morro em cima Beleza Bora montar então Beleza Tiveu meu dia O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Graug Esse aqui é um caçador O que está acontecendo? O que está acontecendo? O Graug pode atacar inimigos em uma área Eles também podem agarrar e comer Urux Para recuperar vida Ok Comer 3 Urux Vamos pegar o bônus então Boa Beleza Vamos matar a galera agora Já é E aí O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Dis mixer Mel Sua vida acaba com a ferroada da minha espada Sim! Boa! Muito bem, capitão. Agora descansa. Você mostrou instinto, iniciativa e respeito. O treino acabou. Você tem coragem. Que tal estripar umas feras, hein? Maravilha, parceiros de caça. A escuridão de Mordor não parece ter efeito sobre esse anão. Os sete anéis de poder não transformaram os reis anões em espectros, como os nove reis dos homens. Eles são obstinados como a rocha e não podem ser dominados pelo mal. Por isso, Sauron jurou destruí-los. É, mano, os anões são bravos, velho. Por isso que eu falo, velho. Anão é bravo demais. Beleza. Dois proscritos aqui perto. Vamos liberar já, então. Liberar aqui proscrito. Beleza. Boa. Não vou pegar informação, não. Já era o ciclo do mal. Beleza. Apareceu mais um proscrito aqui na frente. Eu já vou pegar ele também, hein? Já pra ficar desbloqueado. Vamos subir aqui, ó. Libera aqui mais esse. Boa. Em carne viva. Guardião, você nos salvou. Dá pra fazer o mesmo pelos meus amigos? Estão pendurados por servir carne podre. Obrigado, Guardião. Então, beleza? Mais um vídeo aí de Middle-earth Shadow of Mordor, fazendo 100% aqui em Terra-média Sombras de Mordor. Não esquece de deixar aquele comentário bem da hora aí pra gente interagir. E também no comentário fixado eu deixo aí sugestões de produtos relacionados ao Senhor dos Anéis pra você comprar lá na Amazon. Não custa nada lembrar que comprando por esses links você ajuda o canal financeiramente. Aí você comprando por esses links você dá uns centavinhos a mais aí pro pai no final do mês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, boa e tchau.